Aoi, sejam bem-vindos, meu nome é Rita e no Tretas de Consumo de hoje eu vou contar uma bizarra história que aconteceu com um pedido no iFood Pedido esse que acabou sendo triplicado Bom gente, só pra variar, eu não lembro exatamente a data em que isso aconteceu, mas foi entre 2020 e 2021 Porque foi nessa época que eu comecei a utilizar o iFood e hoje em dia eu não utilizo mais devido aos vários problemas que eu tive com o aplicativo Mas aqui eu não vou contar todos os problemas, eu vou só contar um que eu achei que realmente foi bem bizarro o que aconteceu Era por volta de uma hora da tarde, eu ainda não tinha almoçado e resolvi pedir um almoço pelo iFood Tinha um restaurante que eu costumava pedir sempre porque eles vendiam porções separadas de arroz e feijão Ao contrário da maioria dos restaurantes que geralmente vendem ali um prato feito em que eles colocam também alguma carne E eu sou vegetariana, eu não como carne, então eu gostava de comprar nesse restaurante porque eles vendiam porção de arroz, porção de feijão Então eu podia comprar arroz e feijão sem ter que vir junto uma carne Que no fim das contas eu acabava tendo que dar pros meus gatos e pra cachorrinha né, pra não jogar no lixo E como eles tem um valor mínimo que a gente precisa pedir e só o arroz e feijão não completavam esse valor Eu pedi também uma porção de pasteizinhos de goiabata Acontece que nas outras vezes que eu pedi nesse restaurante era antes do meio dia E nesse dia já era quase uma hora da tarde E dessa vez quando eu fui ali fazer o pedido no aplicativo Tinha uma mensagem dizendo que aquele restaurante fecharia em breve Acho que faltava uns 20, 15 minutos pra fechar Então eu fui bem rápido ali porque eu já sabia o que eu queria pedir e finalizei o pedido E pra mim a surpresa apareceu uma mensagem na tela de que não foi possível finalizar o pedido né Ou que tinha dado alguma coisa errada Deu uma mensagem de erro e que era pra eu escolher outro restaurante Como deu essa questão aí do horário Eu imaginei que o próprio restaurante teria cancelado o pedido Ao ver que eles não iam conseguir entregar até o momento de fechar Foi o que eu pensei então não achei nada de muito estranho E como o aplicativo falou pra eu escolher outro restaurante foi isso que eu fiz Infelizmente não tinha outro restaurante Pelo menos não que eu tivesse conseguido entrar Pelo menos não que eu tivesse conseguido achar Que tivesse separado ali porção de arroz e de feijão como eu queria Então eu acabei escolhendo algum outro prato Que eu já nem lembro mais o que era E um outro restaurante no qual eu nunca tinha comprado antes Então finalizei ali o pedido mais uma vez E de novo pra minha surpresa veio mais uma mensagem de erro Que não tinha sido possível finalizar aquele pedido E que era pra eu escolher outro restaurante Dessa vez não tinha nenhum aviso de horário Eu realmente não entendi porque que apareceu aquela mensagem de erro Sendo que tinha sim sido finalizado Tinha sido feito o pagamento ali daquela compra Mas apareceu essa mensagem de que era pra eu escolher outro restaurante Então eu pela terceira vez fui fazer pedido em outro restaurante Que também eu nunca tinha comprado antes Consegui encontrar um prato vegetariano ali que eu podia comer E fiz o terceiro e último pedido Esse, felizmente, deu tudo certo Finalizou ali e eu fiquei aguardando a entrega Gente, eu não sou o tipo de gente que fica com o celular na mão Olhando ali o rastreio da entrega Eu vou fazer outras tarefas Eu vou lavar a louça Você tem que botar roupa na máquina O que tiver que fazer aqui em casa Eu vou fazer outras coisas enquanto eu aguardo a entrega De vez em quando eu pego o celular pra dar uma olhadinha Pra ver quantos minutos faltam pra chegar na entrega Então eu tava, sei lá, lavando a louça ou algo do tipo Quando tocou a campainha e chegou ali uma entrega Que eu imaginava, obviamente, que era daquele terceiro restaurante Que era o único que eu tinha conseguido finalizar de fato a compra E apareceu que tava tudo certinho ali E a comida vinha dentro de uma sacola Então eu não pude, naquele momento que eu estava recebendo ali Realmente ver o que tinha dentro Então eu recebi ali a entrega, agradeci E fui pra dentro de casa Crente que eu tinha recebido a entrega daquele terceiro restaurante Só que quando eu coloquei a sacola na mesa E fui retirar a comida que eu achava ser do terceiro restaurante Eu vi que tinha ali uma porção de arroz Uma porção de feijão E os pastéis de goiavada Veja só que coisa Ou seja, a entrega que eu tinha acabado de receber Era do primeiro restaurante que eu fiz Que o aplicativo avisou ali que tinha dado errado E que era pra eu escolher outro restaurante Então, no fim das contas, tinha finalizado sim Eu não sei da onde que o aplicativo tirou aquela mensagem De que tinha dado errado e que era pra eu escolher outro restaurante Porque foi finalizada sim a compra Tanto é que o restaurante me entregou ali O meu arroz e feijão E os pastéis de goiavada E aí eu pensei E agora o que eu faço? Porque se veio do primeiro Eu não vou querer mais o do terceiro Porque eu já peguei a entrega Não tem como eu devolver Eu não vou comer dois almoços E aí também eu fiquei me perguntando Será que aquele segundo restaurante Que falou que não tinha finalizado Será que também não finalizou? E o aplicativo falou que não E aí então eu fui desesperadamente tentando contato ali Pelo aplicativo pra conseguir ajuda Só que infelizmente o iFood não tem um telefone Que você consegue ligar e falar com alguém Então você vai ali pedir ajuda Você deixa uma mensagem E os caras respondem quando querem Dali a dois, três dias Que não ia adiantar mais nada Também não consegui contato com aquele terceiro restaurante Então realmente eu não sabia o que fazer E aí nessa de eu ficar tentando o contato Toca a campainha de novo Aí eu fui lá receber E aí eu perguntei nessa vez De qual restaurante ele estava vindo Pra eu poder saber Se era a entrega do segundo ou do terceiro restaurante E era do segundo E aí eu falei pra ele Olha, mostra, aconteceu isso e isso Tem como eu devolver o pedido E aí depois eu peço a devolução do dinheiro Ali pro aplicativo Porque eu tô tentando entrar em contato Não consigo falar com o restaurante Eu não consigo falar com ninguém do iFood Em tempo real E aí eu não sei o que fazer Porque eu já recebi Ah, do primeiro restaurante Eu não vou ficar com três almoços aqui Aí eu vou ter que congelar e tal Enfim, não é todo tipo de comida Que dá certo a gente congelar Então eu falei Eu não sei o que eu faço Tem como o senhor entrar em contato Com o restaurante e tal Aí ele falou que não Que ele só passava lá pra pegar a comida Que ele não tinha contato direto com o restaurante Nem com o iFood Não tinha como ele entrar em contato com ninguém E aí eu perguntei pra ele se ele poderia levar de volta A comida, né? Já que o restaurante ainda estava aberto, né? Porque ali no aplicativo não falava nada Que ele ia fechar como naquele primeiro E ele falou assim Não tem problema nenhum E ele foi embora com o meu almoço Eu não recebi aquele almoço Então ele levou de volta E aí eu imaginava que depois O restaurante iria me ressarcir Pelo que tinha sido cobrado ali no cartão de crédito Ou o próprio iFood Enfim Achei que estava resolvida a situação Porque eu tinha devolvido a comida Aí Passou mais um tempo Veio a entrega do terceiro restaurante Aí Contei toda a história que tinha acontecido E aí ele falou assim Moça Eu não sei como que Esse entregador que veio antes Vai devolver a comida Porque isso aí não existe A gente não devolve comida Não tem isso E aí quando ele falou isso Eu falei Então o senhor não pode devolver Ele falou que não Que ele não sabe da onde Ele falou Olha gente Palavras dele tá Eu falei Eu acho Que esse entregador Ele deve ter ficado com comida pra ele Porque eu nunca ouvi falar De devolver comida Depois que a pessoa pediu Eu falei Tá mas não é que eu pedi Três almoços É que o aplicativo Falou que o primeiro Não tinha dado certo Mandou escolher o outro Escolhi o segundo O aplicativo falou que deu errado De novo Eu escolhi o terceiro Não foi culpa minha Foi o aplicativo Que deu um bug ali Deu um problema E ele disse Que não tinha dado certo Os dois primeiros Por isso que eu fiz Mais esse aqui Mas eu falei Pra aquele Do segundo restaurante Pra ele devolver a comida Ele falou que não tinha problema De devolver Só que como aquele terceiro Tava dizendo Que ele não tinha como devolver E que Enfim Eu tinha que ficar com a comida E depois eu tentar resolver Com o iFood e tal Aí eu falei Tá moça Eu vou aceitar a comida Eu vou botar no freezer Pra amanhã Porque Comida não Se eu deixasse na geladeira Talvez não durasse Eu nem lembro mais Eu só lembro O do pedido certinho Do primeiro restaurante Os outros dois Eu realmente não lembro O que que era Eu pedi alguma coisa Acho que nunca na vida Eu tinha comida Porque Não tinha o que eu queria Eu pedi alguma outra coisa Então eu falei Tá moça Eu vou aceitar Vou guardar na geladeira E aí vou Depois tentar O ressarcimento Pelo menos daquele Segundo restaurante E aí Comi o almoço Ali do primeiro restaurante Botei no freezer O almoço ali do terceiro E aí começou A ladainha Que durou vários dias Até eu conseguir Receber o ressarcimento Do iFood Pelaquele segundo restaurante Eu expliquei Que não foi culpa minha Foi o aplicativo Falou que tinha dado errado E falou que era pra eu escolher Outro restaurante Então fiz o que o aplicativo Mandou Sou mandada do aplicativo Ele mandou escolher Escolha outro restaurante É que o negócio Não deu certo aqui Fia Eu fui lá Escolhi outro E aí deu essa confusão toda E aí eu devolvi a comida E o entregador falou Que tava ok Devolver a comida Que era tipo Coisa mais normal do mundo As pessoas devolveram a comida Aí veio o terceiro Disse que não Que não é assim Que não devolve comida Então aí eu não sabia o que fazer O fato é Que eu não recebi A comida do segundo restaurante Vieram entregar Mas eu expliquei a situação Ele falou que ia levar de volta E É responsabilidade Do entregador Que se ele deu Uma informação errada Então ele Se ele não podia Devolver Ele deveria ter falado Desculpa A senhora me desculpa A senhora vai ter que receber A comida Eu não tenho como devolver Depois a senhora se entende Lá com o iFood Tenta tentar Conseguir o dinheiro Da senhora de volta Eu não posso devolver Mas ele falou o contrário Ele falou Não devolvo De boa Vou lá de volta A um restaurante E devolvo Não consegui contato imediato Com o iFood E aí realmente Foi só com o passar dos dias Aí conversando ali Com o iFood Eu expliquei a situação Que eu tinha devolvido a comida Que eu não fiquei com a comida Né E que tinha dado esse problema Porque Também Acho que O iFood tem que ter bom senso Né Ninguém Não está bom senso Vai pedir três almoços E depois vai devolver um Né Então óbvio Que eu estava falando a verdade E deu esse problema aí E aí Finalmente O iFood me devolveu o dinheiro Então né Não fiquei no prejuízo Porque aquele que eu devolvi Aquela comida que eu devolvi Dentro do segundo restaurante Eu realmente recebi O dinheiro de volta Então nesse sentido Não tenho o que reclamar Do iFood Eles foram corretos Me devolveram o dinheiro Né E aquele do terceiro restaurante Depois eu descongelei No dia seguinte Comi Então não fiquei no prejuízo Só que realmente Eu só queria um almoço Eu só queria pedir um almoço Eu não queria pedir dois Até porque Eu não costumava comer Todos os dias Almoço do iFood Eu acho que era um dia Que estava muito calor Eu não quis ir no mercado Para comprar nada Então eu achei mais fácil Pedir pelo iFood Realmente Não era todo dia Que eu pedia Era só de vez em quando Quando estava muito calor Eu não estava afim de ir no mercado Eu não estava afim de cozinhar Alguma coisa assim Então não era uma coisa Que eu fazia diariamente Então realmente Eu só queria um Eu não queria três Né E aí deu esse problema aí Né E assim Eles devolveram o dinheiro Mas eles não deram Nenhuma explicação Do que que aconteceu Eu realmente fiquei sem entender Qual foi o problema Porque naquele primeiro Como eu falei pra vocês Eu achei que fosse pela questão da hora Né Porque tinha ali o aviso Ó Esse restaurante vai fechar Em breve Entendeu essa confusão toda Então realmente Acabou sendo um negócio Bem engraçado Né Mas aí depois Eu fiquei bastante tempo Sem usar mais o iFood Porque eu fiquei com medo De acontecer outra coisa Do tipo Novamente E aí depois E aí depois E aí depois Quando eu voltei a usar Eu tive outros problemas Que eu não vou contar Nesse vídeo aqui Talvez eu continue Com outro vídeo É que esse É que realmente Foi o mais bizarro de todos Foi essa história A gente Achei bem bizarra Né Eu pedi um Recebi três Na verdade eu pedi três Só que eu achava que dois Achava não O aplicativo falou Que tinha sido cancelado Que era pra eu escolher De novo E eu fiz O aplicativo Mandou E deu essa confusão toda E eu até hoje Não sei O que que aquele Segundo entregador Fez com a comida Se ele de fato Levou no restaurante Ou se ele ficou Com a comida pra ele Porque o restaurante Nunca entrou Em contato comigo Pra questionar Cadê a comida Que a sua falou Que devolveu Então talvez Ele realmente Tenha devolvido Porque eu acho Que talvez Se ele não tivesse Devolvido O restaurante Teria entrado No contato com a comida E dito que Não peraí Se não Né Teria falar pro iFood Não Não devolve o dinheiro Pra dona Rita Porque ela não Devolveu a comida não Já não recebeu nada Como não houve Esse tipo de reclamação Então eu acredito Que realmente O entregador Tenha sido honesto Quero acreditar nisso Né E as revendências Me mostram que sim Que ele realmente Foi lá e devolveu E explicou o que aconteceu Porque eu acho Que se ele não Tivesse devolvido O restaurante Teria reclamado Né Não teria acreditado Que realmente eu devolvi Então como Ficou tudo resolvido E o iFood Devolveu o dinheiro Eu creio que não E realmente O entregador tenha Devolvido a comida Mas certeza mesmo Eu de fato não tenho Eu não fiquei sabendo Como é que foi A conversa lá Com o restaurante Também não sei Se o iFood entrou em contato Deve ter entrado Né Porque afinal de contas Se o dinheiro Ia pro restaurante Não foi Eu acho que eles Devem ter questionado O iFood Também não sei Vocês devem estar Despedidos Vai ver Eles nem fizeram Por conta do que aconteceu Enfim Não sei como é que funciona Lá por dentro do iFood Só sei que eu consegui receber O dinheiro de volta Do almoço Que eu devolvi Almocei o arroz e feijão Lá do primeiro restaurante Depois outra hora Eu comi os pastéis Aliás Os pastéis De goiaba Maravilha Gente eu tô com o nariz Entupido De vez em quando eu fungo Tô com o nariz Estou entupido aqui Desculpa tá gente Mas enfim Tava muito bom O almoço do primeiro restaurante O do terceiro Eu realmente não lembro O que eu comi Eu sei que eu guardei lá no freezer E comi o outro dia Não lembro Acho que não era uma coisa muito boa Porque eu nem lembro O que que era Do primeiro restaurante Os pastelzinhos de goiabada Tavam da hora Então se você gostou do relato Não esqueça de deixar o seu like Se ainda não for inscrito Inscreva-se Espero que nos vejamos No próximo vídeo Conto com você aqui E tchau